Na sequência dos incêndios do verão passado, o Governo anunciou ir realizar uma reunião da Conselho de Ministros em que dará destaque às questões relativas às florestas. O tema é da maior importância, já que, de acordo com dados da FAO e do Eurostat, Portugal perdiu nos últimos 25 anos mais de um quarto de milhão de hectares das suas florestas. Ou seja, em média, a cada ano que passou, perdeu o equivalente à área da sua capital, a cidade de Lisboa. Na antevisão das medidas que venham a ser definidas, tendo por base o disposto no programa do 21º Governo Constitucional, aguardam-se-as que, de forma credível, venham colocar um travão ao declínio da área florestal nacional. Esta situação de declínio ocorre em contraciclo com o período de 1902 a 90 e relativamente aos demais Estados-membros da União Europeia. Além do travão a uma acentuada desfrustação, aguardam-se as medidas que venham condicionar à atual expansão de uma oferta de risco, através de uma aposta em florestas que protejam os cidadãos e o território face às ameaças das alterações climáticas. Ora, a evolução que tem sido registrada nas últimas décadas não tem contribuído para o aumento do valor acrescentado bruto da silvicultura, antes pelo contrário, não tem gerado mais emprego, antes pelo contrário, não tem valorizado o território, antes pelo contrário, não tem gerado retorno do investimento dos cidadãos no setor, nem lhes tem garantido maior segurança, hoje e no futuro, face às ameaças que se avizinham, antes pelo contrário. Neste contexto, há crédima guarda que o Governo faça cumprir o que fez constar no seu programa, numa primeira fase, com a revogação de um diploma legal que fomenta a expansão de uma oferta de risco, ou seja, da lei que liberaliza as plantações de eucalipto, criando um novo regime jurídico para as ações de arborização e de rearborização. Legenda Adriana Zanotto